Essa é a Praça Municipal da cidade de Freigaspar. Hoje são 13 de maio de 2023, vou fazer um pequeno vídeo informativo sobre a cidade de Freigaspar, informatismo turístico. Vou sair agora e aqui a frente vocês já podem ver aqui alguma coisa. Estou na Praça Mússia Fimenta Bucizem. Primeiro vou dar um giro aqui em volta da praça, mostrando pra vocês, informando as coisas que tem aqui e depois eu dou um giro aí pela cidade. Com o máximo de informações pra vocês. Aqui à direita você já pode ver o prédio da Câmara Municipal e vamos pra frente aí, vou relatando aí pra vocês. aqui à direita você encontra o Mercado Municipal. também tem um Centro de Especialidade Médica. Aqui à frente você vai encontrar aqui na Praça de Farmácia. tem um restaurante aqui ó, pra vocês verem, o restaurante Vieira e Silva, o Mercado Leal. Tem também o Loteric que é direita e à esquerda aqui tem um bar também. Aqui à frente tem a Delegacia de Polícia Militar. Essa casa vermelha é uma farmácia também. Aqui ao lado você tem o Correio, você tem salão de cabeleireiro também. logo aqui à frente à esquerda tem uma padaria. E esse prédio aqui na frente azul é a Prefeitura Municipal de Fregaspa. Agora vamos passear com vocês pela Rua Charif Pimenta Bukzema. Aqui à direita você tem a Igreja Católica. Também à direita tem o Bradesco. não é comercial, é um informe turístico. Aqui à esquerda temos um laboratório de análise clínica. Estamos na Rua Charif Pimenta Bukzema. Aqui à direita temos o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Fregaspa. Então quem não conhece aqui e tiver vontade de vir Fregaspa, pode vir que vocês vão encontrar alguma coisa para fazer. Logo aqui à direita tem o Posto de Atendimento da Copanó, que é o abastecimento de água. Agora estamos entrando na Rua Antônio Nunes Pereira. Aqui tem uma oficina de carro e moto. Vou ir até a saída da cidade aqui. Não tem nada, mas vamos lá, só para fazer um retorno. Aqui à frente tem um barzinho também para vocês. Agora estamos na Rua Francisco de Bessa Couto. Esse é o informe sobre a cidade de Fregaspa, para vocês. Informe turístico. Não se esqueça também de curtir os meus vídeos lá no meu canal, o canal Alcemiro Fernandes. Deixa o seu joinha. E quem não é inscrito, se inscreva lá no canal e ative o sininho das notificações. Aqui à direita tem a Igreja Matriz Antiga, não é usada mais, só para visita turística. Aqui à esquerda tem um sindicato dos trabalhadores, também faculdade Unipac. Aqui à direita tem bar, loja agropecuária. Tem uma loja de roupas, tem um supermercado também, essa casa amarela. Agora estamos entrando na Avenida Mamuto Salingane. Essa casa vermelha é uma farmácia. Essa famosa Avenida Mamuto Salingane. Aqui à esquerda tem um barzinho. À direita tem a Escola Municipal Lua de Papel. Vocês podem ver aí. Aqui à esquerda tem uma loja de roupas, também um material de construção. Logo aqui à frente é a Academia. E é uma loja de roupas também. Agora estamos entrando na Rua Agnelo José de Magalhães. Aqui à esquerda tem o CRAS, Farmácia Popular, Igreja Universal. Aqui à direita tem a Igreja Assembleia de Deus. Este é um informe turístico sobre a cidade de Frei Gaspar. Aqui à direita tem um bar e restaurante para vocês. Agora estamos entrando na Rua Luís Magalhães Sobrinho. À esquerda tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adern Sétimo Dia. Hiro! aqui a direita tem uma piscina eletrônica a esquerda tem um depósito de gás não vou falar o nome para evitar o youtube me bloquear por comerciais não é comercial, é informe turista nós estamos na rua Cícero do Santos Pereira tem uma igreja evangélica à esquerda aqui a direita tem salão cabeleireiro, salão Ibeleze agora estamos indo para o campo de futebol não vou entrar dentro do campo aqui a esquerda está o campo de futebol, está até em reforma, vou manobrar ali e vocês vão ter aí a frente está o campo de futebol e está em reforma, como vocês podem ver, tem material no campo, tem plantado grama agora eu vou entrar na rua Oswaldo Alves Machado, logo na esquina que você tem farmácia popular, municipal temos também o prédio da assistência social, e aqui a esquerda você encontra a UPA, UBS não, UPA não, UBS aqui para o Futebol Gaspar na rua Oswaldo Alves Machado vamos mais no Giro vamos mais no Giro Estamos na rua Oswaldo Alves Machado. Aqui à direita temos a garagem municipal, se é a garagem da prefeitura, a câmara está balançando porque a estrada está cheia de buraco. Você que quer vir passear em Freia Spa pode vir, você vai encontrar alguma coisa legal para fazer. É uma cidade rural, não venha pensando que vai achar muita coisa moderna não, aqui é simples, mas é bem aconchegante. Agora vamos entrar no bairro Betel. A rua está toda esburacada, a empresa de água e esgoto está fazendo serviço aqui, mas vamos lá. Visite Freia Spa, você não vai se arrepender. Aqui à frente da construção azul a quadra poliesportiva. Como é que é uma cidade pequena, nem vou ficar falando muito o nome das ruas não. aqui é Vigília com a Virgínia Pereira. Esse é o bairro Betel, de Freia Spa. Vou só fazer uma volta pequena aqui, não vou circular no bairro todo não, porque o vídeo vai ficar muito grande. aqui é o bairro Betel. Aqui é o bairro Betel. Aqui é o bairro Betel. E aqui é o bairro Betel. Estamos entrando na rua Gervásio Alves dos Santos, aqui à direita tem um bar, à esquerda tem a Igreja do Evangelho Quadrangular, mostrei a ideia para vocês verem aí. Música Pesquisa tem mais uma igreja evangélica que não me leva o nome. Pesquisa tem mais uma igreja evangélica que não me leva o carro aqui. A festa de José Vieira Sobrinho. Agora vamos entrar na rua Antônio Alves Benjamin. Como já falei, tinha um correio na esquina. Aqui à direita é uma padaria. Igreja evangélica do povo de Deus aqui à direita. Uma loja de roupas também aqui. Farmácia à esquerda. Aqui à esquerda também tem material de construção. Aqui na esquina, aqui nós vamos entrar na rua Mário Pereira Aguilar, tem um agropete. Então essa é a rua Mário Pereira Aguilar. Temos uma suba aqui à direita, um posto de combustível aqui à frente. Mário Pereira Aguilar. Mário Pereira Aguilar. Mário Pereira Aguilar. Aqui estamos chegando no final da cidade no sentido Ouro Verde de Minas. Agora vamos entrar na rua Joaquim Fabiano de Matos. Aqui à frente vocês estão vendo aqui um consultório dentista, um consultório dentológico. Na esquina aqui tem um bar. À esquerda aqui também tem um açougue. Um açougue aqui na frente. Temos a igreja evangélica do Assembleia de Deus aqui à esquerda. Agora Joaquim Fabiano de Matos. Aqui à direita e à esquerda temos também uma pousada. Uma pousada com ar cocionado, frigobar, café da manhã. Agora vamos entrar na rua João Pereira dos Santos. Logo aqui na entrada você vai ter um açougue e um bar. Rua João Pereira dos Santos. Rua João Pereira dos Santos. Aqui à direita tem um açougue e um bar. Rua João Pereira dos Santos. 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 Lua João Pereira dos Santos. pousada, uma pousada de Eres Silva também, fazer precisar de dormir quando vier que se gastar e também aqui à direita temos o prédio da Câmara Municipal e essa vista que você está vendo aí à frente é a praça aqui da cidade, vou até parar aqui para vocês olharem um pouco aí aí na frente você está vendo a praça da cidade esse foi o nosso vídeo de hoje, muito obrigado a todos espero que vocês tenham curtido não deixe de se inscrever lá no canal e deixar o seu joinha lá muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí